O que você tiver vantado. E aí você vai ver como vão te respeitar. Você é o meu amado da música. Oi, ai. Oi, ai. Oi, ai. Eu não sei. De te olhar. Eu não sei. Estou tomando um cigarrinho. De te olhar. Cigarrinho. Toma a venda, venda. Deixa eu ver. Vai, Luka. Ele vai jogar logo. Ele vai jogar logo. Ele vai jogar logo. E aí, quando o Bebe beija as mulheres. Ele vai jogar logo. Ele vai jogar logo. Ele vai jogar logo. Ele vai jogar logo. E aí, quando o Bebe beija as mulheres. Brincadeira. A mídia pega lá, a mídia cala Ele tenta A mídia pega lá, a mídia cala 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 É bonitinho É bonitinho É bonitinho É bonitinho É bonitinho DJ, Bugaz, Flora Tome a gente Eu to me agrappan Vamos lá Simbora que hoje vai ser top viu Eu sou o meu irmão 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 Aquele curte casinha preta A noite passa de uma Porque casou Quando a balança é grita Me diz o que é que eu faço Maria Se quem nos deixou Maria Me diz o que é que eu faço Maria P gasket Por que te ninguém não vai ajudar A CIDADE NO BRASIL